Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo aqui hoje ao Exel. Muito boa tarde, Dr. Vasco, por vir mais uma vez aqui apresentar a sua Mestria ao Exel. Gostaria de vos apresentar ao Dr. Vasco Marques, autor de três livros na área do Marketing, sobretudo no Marketing Digital. Depois, se vocês tiverem mais algum interesse, visualizem ali os livros e discutem a temática do doutor. Hoje vamos ter aqui um seminário, uma apresentação, algo dinâmico sobre Ritos Sociais 360, na linha da última conferência que aqui tivemos, que não sei se vocês partilharam essa experiência connosco. Peço-vos que se portem bem, porque isto está a ser gravado. Portanto, vamos nos portar bem. Doutor, eu não me alongo. Tenho a plateia. Nós vamos para ali para assistir melhor. Muito bem. Muito obrigada. Bem, quero agradecer ao Exel o convite para estar aqui presente. É uma honra e um prazer estar aqui convosco. Ok? Acho que já está. Já está. Ok. Assim ouvei melhor. Mais uma vez, agradecer o convite de estar aqui convosco. É também um prazer colaborar com o Exel na pós-graduação Marketing Digital, que vai arrancar também aqui em breve. E, nesse sentido, também temos vindo a partilhar conhecimento do tema Marketing Digital 360, e agora redes sociais 360. 360 não significa que vamos ficar no mesmo sítio, mas significa que é abrangente em todas as direções, e se vamos andar à volta vai ser em espiral. Vamos tentar ir para o nível seguinte das redes sociais e do Marketing Digital. E, para começar, eu perguntaria-vos quais é que acham que são as principais redes sociais para um negócio, genericamente, que deve ter presença. Isto porque existem cada vez mais e, de repente, estamos perdidos. Qual é o caminho? Quais são as redes sociais? Quais é que acham que são mesmo muito importantes? LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, certo? Facebook? Instagram? Twitter? Twitter? Vamos em quatro. Pinterest? Ok. 5? Mais alguma? Google+, 6? O Google+, vai ficar sozinho. É verdade o que está a dizer, mas é importante porque o Google+, se nós queremos aparecer no Google Maps, por exemplo, temos que criar uma conta no Google+, mas é certo que devemos ver como um integrador do ecossistema do Google. Mais alguma? Não falta nenhuma? Importante? Eu parece que ouvi no início alguém dizer Snapchat. Sim? Alguém? Quem é que utiliza Snapchat? Já agora, só para tirar ideia. Ah, ok, ok. Muito bem. Ainda temos uns resistentes. Muito bem. Se calhar havia alguns que utilizavam o Snapchat e passaram a usar as histórias do Instagram, provavelmente. Mas, é claro, o Snapchat continua a ser uma rede social diferenciadora. Tem coisas que o Instagram não tem. Tem uma essência, não é? Que outros não têm. Especialmente para um público mais jovem. Não é que quem não levantou as mãos não seja jovem. A única diferença é que é jovem mais tempo. Só isso, não é? E também, uma rede social. A rede social, a pergunta correta até seria social media, não é? Porque é um tema muito mais abrangente. O YouTube também é muito importante. É normalmente... Você já se pressupõe o YouTube quase como um motor de pesquisa, que é... Ok, isso é importantíssimo. Tem que lá estar. Mas, a maioria das empresas, dos negócios, não tem uma presença efetiva no YouTube. Esse é um cenário que ainda se constata. E é um grande erro. Porque, se nós fizermos uma pesquisa no Google, aparecem vídeos do YouTube. Portanto, se eu não produzo vídeos, não vou aparecer no Google. E porque o YouTube é o segundo motor de pesquisa. Quando querem ver vídeos, vocês vão ao YouTube. E, por isso, é fundamental ter esse tipo de presença. E, por isso, podemos ver aqui um cenário dos principais social media. Os principais social media. Naturalmente que existem muito mais. Mas, 1.9 mil milhões de utilizadores de Facebook. O Facebook é incontestávelmente a maior rede social do mundo. Mesmo se nós pensarmos em outros mercados. Melhoramente a China, que não utilizam o Facebook. Utilizam o WeChat. São 700 milhões que utilizam o WeChat. Mesmo assim, o Facebook é a maior rede social. Existem alguns mercados que não é o Facebook a rede social dominante. Mas, na maioria dos países, é. Depois temos o YouTube, com 1.000 milhões. O WhatsApp, com 1.000 milhões. O Messenger, com 1.000 milhões. O Instagram tem vindo a crescer muito. Com 600 milhões. Tem crescido muito. Em 2016 cresceu imenso. As histórias, naturalmente, que fizeram crescer imenso. Já agora, quem é que utiliza as histórias do Instagram? Só para ter uma ideia. Estão poucos. Histórias do Instagram. Aquelas bolinhas que aparecem em cima. Sim. Que aparecem, portanto, no Instagram temos o feed. E em cima temos os vários círculos com caras das pessoas que estão a publicar histórias. Depois temos o Tumblr, que é um blog, um formato de um blog com conteúdos mais simples. O LinkedIn. O WordPress. O WordPress, do ponto de vista de plataforma de blog. Já que existe a possibilidade de começar o WordPress.com e o WordPress.org. São duas coisas um bocadinho diferentes. O Twitter. Google+, Snapchat, Skype, Pinterest e Periscope. Naturalmente, podemos colocar aqui mais, mas em termos de dimensão e de popularidade, são os principais. Alguns nós podemos definir quase como uma presença obrigatória. Outros, facultativa. O que é certo é que não há muito como fugir do Facebook, do YouTube, do Instagram e se for um negócio com um âmbito internacional, do Twitter. E se repararem, as grandes marcas têm normalmente de duas a quatro redes sociais. Em média, não é? Algumas têm um bocadinho mais, mas duas ou quatro. Sendo que uma já nos dá muito o que fazer. Gerir bem uma rede social, gerir bem o Facebook já é um grande desafio. Um grande desafio. Especialmente porque o Facebook está sempre a introduzir novas funcionalidades, novas potencialidades. Se formos a ver aqui em termos de idade, podemos ver das mais jovens do lado direito, o Periscope das mais recentes, 2015. Depois o Snapchat de 2011, Google+, até que vamos ao LinkedIn que é das mais antigas, 2003. E ainda cá está. O Facebook já é de 2004. Já tem 13 anos. Também que em Portugal utilizamos a sério há, talvez, meia dúzia de anos, quando começou a ser mais popular. Portanto, são as principais. Sendo que o ecossistema do Facebook, temos o WhatsApp, temos o Messenger e temos o Instagram, tudo integrado na mesma ferramenta. Agora, quando nós vamos utilizar as redes sociais, temos que as montar para um determinado objetivo. Então, uma organização, normalmente, tem quatro tipos de objetivos no online. Então, um deles é aumentar a notoriedade. Normalmente, é o primeiro tipo de objetivo. Eu quero ter mais notoriedade, para depois disso, então, eventualmente, ter mais interação. Portanto, notoriedade e interação. Quando eu pretendo notoriedade e interação, então, o meu foco é conteúdos. Produzir conteúdos de qualidade, que é o mais importante. E esses conteúdos de qualidade, pode ser imagem, vídeo, artigos ou vídeo indireto. A minha pergunta é, acham que a maioria das presenças nas redes sociais aposta em conteúdos de interesse ao utilizador ou de conteúdos que interessam à própria marca, conteúdos comerciais? Qual é a vossa percepção? Interesse comercial, qual é a vossa percepção? Misto. O ideal é que publiquemos, a maioria seja de interesse ao utilizador. Imaginem, por exemplo, na minha página, trabalho em marketing digital. Para vocês, o que vos interessa mais, é poderem ir a essa página e verem conteúdos, novidades de marketing digital, como é que podem aplicar no vosso negócio, técnicas de marketing digital. Poderem ver conteúdos em vídeo, em outros formatos, para poderem consumir. Acontece que nem sempre isso acontece nas páginas. Muitas vezes vemos conteúdos comerciais. O meu produto, o meu serviço, comprem o meu produto e o meu serviço. E nas redes sociais, aliás, em qualquer meio digital, não é o melhor caminho para cativar o utilizador. Aliás, se repararem, se formos ver aqui, os social media mais recentes, como o Periscope, como o Instagram, como o Snapchat, os três mais recentes, se repararem, o que eles têm em comum é que, quando publicamos conteúdo, eles não estão preparados para enviar tráfego para o vosso site ou para vender produtos, diretamente. Estão preparados para contar histórias e interagir com os utilizadores. Agora pensem. Periscope são transmissões em direto. Surgiu em março de 2015. Foi quando começou o fenómeno de mobile livestream. Fazer transmissões. Depois veio o Facebook, a seguir. E veio agora o YouTube. Já é possível, desde março, fazer transmissões em direto com a aplicação do YouTube. Que não era. Era possível só no computador. O Snapchat também não é para vender produtos. Não dá para colocar links. No Periscope não conseguem colocar links. No Snapchat também não conseguem, diretamente, pelo menos nas histórias, captar tráfego para o site para vender produtos. E no Instagram também não. Nem nas histórias, nem no feed. A única exceção é se fizer em publicidade ou na biografia. Portanto, se pensarmos, os social media mais recentes, o foco deles não é vender o produto, mas sim criar relações com as pessoas, interagir com os utilizadores. Que é o que nós devemos fazer em qualquer meio, seja digital ou não. Da mesma forma, aqui vocês conhecem, se têm relações, e se calhar vão recomendar uma determinada pessoa para um cargo profissional, de acordo com a relação profissional que têm com aquela pessoa. Das recomendações. Portanto, nós criamos relações profissionais. E, portanto, nas redes sociais é o que devemos tentar. Mas nem sempre existe esta visão. Porque esta é uma visão a longo prazo. Como vocês estão aqui a fazer o curso, é uma visão a longo prazo. Não estão a pensar, amanhã, conseguir logo resultados incríveis no negócio. Vão aprender, vão ganhar uma base de conhecimento, vão colocar em prática. Se tudo correr bem, daqui por alguns anos vão conseguir que o vosso desempenho profissional seja muito interessante. Como na nossa vida, não é? Para nós termos uma carreira profissional, atingirmos um treinado de maturidade, leva uns bons anos, não é? Se tudo correr bem. E no marketing digital também. E, portanto, muitas vezes não existe esta visão de criação de conteúdos de qualidade. E era aqui que eu queria focar com este mapa. Portanto, o centro são os conteúdos. Quando eu quero interação e notoriedade. E depois vou utilizar as redes sociais que ou o público-alvo está lá ou eu tenho capacidade para gerir. Só tenho capacidade para gerir uma, escolho uma rede social. Se aches que uma não chega e que normalmente uma não chega, não é? Só numa rede social. Então vou estar mais. Vou estar no Instagram. Vou estar no YouTube. Vou estar no Twitter. Agora, o que é importante é de acordo com o conteúdo eu conseguir adaptar. Porque muitas vezes o que se opta é automatizar a propagação de conteúdos. Escolho uma plataforma, por exemplo, o Hootsuite ou outra, e automaticamente propago os conteúdos em todas as redes sociais. O que é que vocês pensam disso? Acham que é boa ideia ou não? Não. Não há ideia. Porquê? Começa logo por aí. Portanto, o público é diferente em cada uma das plataformas. E há ainda um outro aspecto. Pois a informação tem de ser adaptada. A informação tem de ser adaptada porque, tecnicamente, cada rede social é diferente. Por exemplo, eu posso colocar um vídeo de uma hora no Facebook e no YouTube, mas no Instagram são 60 segundos. No Twitter são 140 segundos. Portanto, tecnicamente, ele tem que estar um vídeo adaptado. Neste caso, se eu fizer um de 60 segundos, daria para todas. Portanto, seria mais prático. Facilitava. Portanto, tem que adaptar. E mesmo a imagens, o tamanho de imagens, tudo é diferente. Então, se eu quero publicar vídeo, posso utilizar o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr e Vimeo. O que é que isto significa? Quando vocês têm um vídeo, devem utilizar esse cheiro e carregar diretamente na plataforma. No caso do Google+, LinkedIn, Twitter, mais de 140 segundos e Pinterest, podem publicar lá o link do vídeo do YouTube. Mas nunca publicar o link do YouTube na página do Facebook. Porque tem menos alcance. Depois, se quiser publicar artigos, posso utilizar a minha plataforma, o meu site. Pode ser o WordPress ou outra plataforma. Ou então posso utilizar o blog do Pulse, do LinkedIn. Alguém utiliza o blog do Pulse, LinkedIn? Não? Então fica aí uma ideia. Como vocês não têm nada para fazer no fim de semana, não é? Vai estar a chover. Podem fazer uma publicação no blog do LinkedIn. Basta entrar no LinkedIn e, logo no vosso mural, tem lá um clip que permite publicar. Tem um blog, no fundo, dentro do LinkedIn. É uma excelente forma de partilhar conhecimento à vossa rede e atrair o interesse dos utilizadores. Depois, imagens que podemos publicar do Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Tumblr, Twitter, Google+, e Flickr. As principais. Se quisermos fazer transmissões em direto, temos o YouTube, temos o Periscope, o Facebook e o Tumblr. Portanto, de acordo com os principais tipos de conteúdos, têm várias possibilidades. Já agora, nos artigos, existe aqui uma outra plataforma mais específica, que é o Medium. Esquece Medium. Que é uma plataforma para opinion makers, para jornalistas, que permite escrever artigos. É muito popular essa plataforma. Muito mesmo. Já aqui alguém fez transmissões em direto? Já fez? Só uma pessoa? Duas pessoas? Foi levantada à força. Abraço. Porquê? Ah, ok. Mas fez o direto? No Facebook ou no YouTube? No Facebook. Ok. E como é que correu? Correu bem? Ninguém se aleijou? Não? Ok. Mas fez para página ou para perfil? É, para perfil. Perfil. E no seu caso? Para página. Como é que correu? Teve alcance? Teve interação? Pouco alcance. Pouco alcance. Pouco alcance. Ok. Foram 15 segundos. Ah, 30. 30. Ok. Ok. Então, vamos fazer aqui um direto. O que é que acham da ideia? Pode ser? Ninguém disse que ia para outro sítio? Vai passar alguma coisa para a gente seguir? Isto vai dar na minha página de Facebook. Aliás, até posso projetar aqui. E como é que é a página? Ah, isto é uma boa pergunta. É nesta. Vasco Marques. Pesquisam por Vasco Marques. É o que tem fundo branco, o que tem fundo verde o perfil. E vai aparecer aqui em baixo a transmissão em direto. Mas vamos fazer hoje de uma forma especial. A última vez que eu usei este equipamento, e fui aqui na Madeira, o vídeo ficou viral. A descer o carro de cestos com este equipamento. Ok. É mesmo uma geringonça. Então. Isto permite fazer gravação direto e o vídeo fica super estabilizado. Podem estar a descer o carro de cestos que o vídeo vai sempre direitinho. Já descei. Portanto, é um aparelho que permite fazer transmissões profissionais de uma forma portátil e muito simples. Então, eu vou configurar aqui a transmissão. Depois até vos posso passar se quiserem ver como é que isto funciona. Ok. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou à página do Facebook e vou iniciar a transmissão em direto. Então, para isso, vou à opção de publicar conteúdo. Vou à opção que diz publicar e diz transmitir em direto. E agora vou-lhe dar o nome. Vou dizer Isal. Ok. Já cá está. Ok. Estão preparados? Segurem-se. Transmitirem. 3, 2, 1. Cá está. Estamos live. Ok. Já está. Portanto, estamos em direto. Aqui através do Isal. Aqui através do Isal. Na madeira. E estamos a utilizar um smartphone para transmitir. E um estabilizador. Cá está. Ó, está lá. Já a mostrar a informação que estou em direto. Agora vejo. Estou a caminhar com a câmera. E vejam o efeito. Isto já está a entrar muita gente online. Ah, já está. Olha, está aqui o directo. Eu vou baixar o som. Se não vai fazer feedback. Ok. Agora... Cá está. Agora vejo. Agora eu vou caminhar para ver o efeito O vídeo fica com bastante qualidade Bastante estabilizado Não parece uma câmara profissional? Cá está A sensação de ver esta transmissão é muito mais confortável Do que com o telefone que estava na árvore Que ao final de algum tempo cansa Querem experimentar? Se quiser, isto tem aqui um joystick Pode movimentar Se quiser experimentar Está a receber montes de likes esta transmissão Se outros quiser experimentar podem Quanto é que é o tripé? Existem vários modelos Para várias possibilidades Como? Vão custar à volta de 300 euros Sim Não deixes cair? Sim Portanto, eu estou precisando de um novo Portanto, quem deixar cair Já sabe Portanto, esta é uma forma Agora cá está com a nossa transmissão Mesmo a mexer muito Vejam a estabilização do vídeo Está incrível, não está? Está É incrível Eu cheguei Foi ao Pico de Arieiro com isto Naquelas escadas todas Aquela caminhada Andei uma semana Depois dessa caminhada No que me foi meter Mas fiz muitas filmagens com isto E o vídeo ficou muito estabilizado Fica um formato muito interessante Seja para direto Por exemplo, eu tenho um canal de motores E se uma pessoa vai gravar o capacete Se não Por acaso tem uma função Que é o estabelecimento de imagem Sim Mas quando ativa Para acaso eu vou dizer muito bem Porque a imagem fica com um monte de resto também Pois fica 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 Em que fica mesmo um formato pequenino Para a GoPro Ou para colocar ao peito Por exemplo O vídeo fica Aliás, já vi vídeos aqui De corridas Há aqui um campeonato de bicicleta Não é? De BMX Não é? Duas em quando Há Então Já vi com estabilizadores também E é incrível Fica muito bom Portanto, para essa atividade Também é incrível Desperta muito Este tipo de estabilização Isto é interessante Qual é a vantagem? Versos Versos O equipamento profissional A grande vantagem Ah, ele parece que já está Já está meio coisido Já está, deixa ver Ok, ok Ainda bem Não, pode ter sido Ao carregar neste botão Ele pode ter Cá está Já acordou Ou então Ora vamos ver Ai não Ficou sem bateria Ficou sem bateria Mas isto resolve-se Isto resolve-se Coloca-se Já agora Vamos deixar Vamos colocar Já agora Pode segurar Por favor A mão está até para a câmera Ok Então Vamos fazer aqui Uma operação cirúrgica Aqui acabou a bateria Vamos pôr novas E assim colocamos aqui A nossa transmissão O estabilizador funciona com um motorzinho Sim Isto tem É Tem três motores É estabilizado em três eixos E portanto Por mais que Façamos a inclinação Ele mantém estabilizado E tem um joystick Com um comando Que permite Controlar Os seus movimentos Isto pode estar Indireto Está boa Está boa Acho que já estão a dar Muitas ideias Não é? Ora deixa ver Deixa ver Ok Já está Ok Então agora Vamos colocar aqui Trinta e uma Ok Já está Já recuperei a ouvida Foi as baterias Estou a ver a importância E andamos sempre com baterias E andamos com Powerbanks Não é? Portanto Hoje em dia Temos que andar com energia Para tudo Ok Então eu vou colocar aqui Posso colocar aqui Cá está Nossa Transmissão em direita Está Portanto Nós podemos utilizar isto Para Periscope Para Twitter Para transmissões de Youtube Para transmissões do Facebook Com muita facilidade Conseguimos realmente Captar a atenção Qual é a vantagem disto Em utilizar Versus os meios profissionais A grande vantagem É que Não preciso É mais portátil E estou logo em direto Por isso É muito mais fácil Está a ver o delay Não é? Devantou o braço Para ver o tempo Que demorava a responder Naturalmente Que há sempre um delay No Youtube Há menos delay Do que no Facebook Mas há sempre um delay Quando há transmissão Ou processamento de vídeo Portanto Esta é uma excelente forma De produção de conteúdo Significa que Eu não tenho que me preocupar Em ter meios profissionais Mas transmitir o momento Neste caso Nós estamos aqui A fazer uma transmissão Mas tem que estar Com grandes preocupações profissionais Estamos a transmitir o momento E portanto Em muitos casos Esta é uma excelente forma De produzir conteúdo E depois deste vídeo Poder ser utilizado Para outros meios Eu acho que agora O público deste lado Também quer aparecer Não é? Ah Ok Já aparece aí agora Já estão a aparecer Então Esta é uma excelente forma De estarmos Em direto E produzir conteúdos Se nós formos ver aqui Ao nosso mapa Tudo o que nós podemos Produzir aqui Podemos passar Para aqui E adaptar Os respectivos conteúdos Por outro lado Se eu desejar Outro tipo de objetivo Que é Aumentar visitas E conversões Portanto Vimos o primeiro Que era Notoria da interação Depois da notoria da interação Eu quero trago Para o meu site Para determinados objetivos Quero que vão ao site Da Exal Para ver a nossa Oferta formativa Por exemplo Mas depois O passo seguinte São as conversões Pode ser um pedido De informação do curso Ou uma inscrição E quando ocorre Ou quando eu quero Estes dois tipos de objetivos Então Já monto a estratégia De uma outra forma Em vez do foco ser Conteúdo E as redes sociais Aqui à volta Já vão pensar De outra forma Vou pensar Tenho uma página Que pode ser um site Um blog Uma loja online Ou uma landing page Landing page Que é uma página específica Para captar Contactos Interessados Em determinado tema E depois Então Vou pensar Quais são as redes sociais Que me permitem Obter tráfego Visitas Para o meu site Então Facebook Permite obter visitas Tráfego Certo Google Plus Pinterest Twitter Tumblr Youtube LinkedIn Instagram Apenas aquelas duas seções Anúncios Ou na biografia Que permite colocar o link E assim consigo Tráfego Os meus slides Estão programados Para andar sozinhos Eu vou terminar Agora aqui O nosso Direto Que senão Ainda fica viral Aqui o nosso Direto Acho que já terminei Acho que já está Já terminou Deu o sinal E portanto Também posso Obter tráfego Para as redes Através das redes sociais Mas de forma paga Então o mais popular É o Facebook Instagram Youtube Twitter E LinkedIn Naturalmente SMS Marketing Tudo o que eu posso fazer Para pensar Primeiro no mobile Mobile first Que é tudo o que eu faço No digital De abrir o foco Primeiro A experiência no mobile Que é o nosso primeiro contacto Normalmente É o contacto mais recorrente Cada vez mais SEO Técnicas para otimizar Para motores de pesquisa Para que as minhas páginas Apareçam nos relatados Motores de pesquisa E isso é importante Implementar E-mail marketing Não morreu Continua a ser importante Utilizar A questão é utilizar Corretamente Aliás Tanto é que numa página O e-mail vai ser captado lá E depois vou comunicar Recorrentemente por lá E Google AdWords Eu poder patrocinar Anúncios No Google No metodo de pesquisa Os anúncios no Google Respondem uma pergunta Quando vocês vão ao Google E pesquisam Pós-graduação marketing digital Os anúncios que aparecem São uma resposta À vossa pergunta No entanto Quando eu faço O anúncio no Facebook Não respondo uma pergunta Mas correspondo A uma segmentação Que eu tento segmentar De acordo com o público Que eu acho Que tem aquela necessidade Ele se calhar tem E não sabe Ou se calhar não tem E vou despertar essa necessidade E eu não se tento a chegar Por isso é que são Campanhas de publicidade diferentes Que se complementam Por exemplo Tipicamente Na área formativa As pessoas normalmente Têm a necessidade identificada Sabem que querem fazer Licenciatura Pós-graduação Então normalmente A publicidade na Google É muito eficiente Mas por exemplo Na área Imaginei Turismo Roupa Quem compra roupa online Muitas vezes são compras por impulso Então a publicidade visual Display Que aparece no Facebook E não só no Facebook E em outros sítios Resulta muito bem Se o segmento for bem pensado Naturalmente que nós temos Esta estratégia E a outra Notoria da interação As duas em conjunto A funcionar Permite então Integrar as várias redes sociais E os vários meios digitais De acordo com o objetivo E não pensar apenas Em conversão e venda Mas pensar primeiro em Primeiro tem que ganhar notoriedade E depois vou gerar Interação com o meu público Interação pode ser Comentários no blog Pode ser comentários Nas redes sociais Partilhas Enfim Qualquer ligação Que haja algum tipo de feedback Porque se eu publico um conteúdo E não tenho feedback Eu não faço ideia Se as pessoas estão a gostar E não há uma relação Criada com essas pessoas E é isso que se pretende Com as redes sociais Cada vez mais É claro que Quando nós nos expomos As redes sociais Temos de estar preparados Para lidar com isso Aqui há tempos Não foi na rede social Mas foi numa interação No chat Que não deixa de ser Uma interação também Do passo anterior Então eu estava a fazer Uma pesquisa Num determinado serviço Até que encontrei Um site Bom Então o meu Ponto de avaliação Era perceber Qual é que era o melhor site Para perceber o tipo de empresa Se era boa ou não O cartão de visita Quando nós não temos mais elementos É o site Então eu encontrei Um site em condições Com um bom sistema de chat Então eu perguntei no site Porquê que o serviço deles Era mais caro Porque eu tinha visto Em vários sites E o serviço deles Era mais caro Era um serviço Para um cruzeiro Subir o rio Douro Era um serviço em causa Eu perguntei Porquê que o deles Era mais caro A questão é que o preço Não era fator decisivo Era realmente a experiência Mas se vamos pegar mais Queremos saber porquê E eu perguntei Uma pergunta legítima Não é? E eu perguntei Imaginem qual foi a resposta Que me deram Era para pagar o site Como? Para pagar o site Para pagar o site Seria uma resposta justa? Qual foi a sua? Para se quiser Compre se quiser Foi quase isso Que ele disse E ele Como? Não é obrigado a comprar Também foi quase isso Mas foi um bocadinho pior Não me tratou mal Mas qual é a pior resposta possível Que se pode dar a um cliente? Compre na concorrência Exatamente Compre na concorrência É a pior resposta possível Que alguém pode dar Ele disse Então compre na concorrência Eu disse Às vezes Sabem que o digital Quando não é em vídeo Especialmente Ou quando não é presencialmente Porque presencialmente Transparece muito mais Mais dados Mais informação Mais comunicação E eu pensei Se calhar Parece que estou a ser Um bocado agressivo A gente quando manda um e-mail Às vezes uma mensagem de chat Parece que Às vezes não se percebe bem A intenção que a pessoa está a escrever Disse Não Eu não estou a questionar A vossa qualidade de serviço Deve ser bom O que só quero saber é Se aquilo que vou pagar a mais Me compensa No meu caso É uma pergunta mais do que digna Acho que não é Desrespeitar o serviço de ninguém Eu voto assim Não, não Então se viu mais barato Compre na concorrência Pronto E assim fiz Porque quando me atendia Assim no site Eu chego ao bar Que levo com pau nas costas Portanto Ele estava no chat Mas isto podia-se passar Nas redes sociais Nas mensagens Da página do Facebook Como? Ganhava mais Compreens Exatamente Não é que Às vezes nós queremos Porque o site Era fantástico E o chat Estava tudo bem montado Digital Alguém montou bem Uma estratégia digital Só se esqueceu De preparar bem aquela pessoa Mas a ideia Estava tudo muito bem feita Apareceu no Google Foi orgânico SEO a trabalhar Site Tudo bem preparado Agora Esqueceu-se de Preparar um colaborador Se calhar até era o motorista Do barco Estava com pressa Para ir levar o barco Não sei Ou alguém Ou alguém que já estava Com tarefas por aqui E agora ficas a gerir O site e as redes sociais Que isto acontece Muitas vezes nas empresas Delegam as redes sociais Ou tarefas de marketing digital Alguém que não tem competências E para além disso Já está com uma carga De trabalho no limite E isto é a realidade De muitas empresas Que pode ter sido a realidade desta Portanto Temos que primeiro pensar Temos capacidade para isso ou não Temos alguém com tempo E alguém preparado Tem que ser alguém Um bom comercial Cultura organizacional Saber escrever bem Também o respectivo idioma E ser uma pessoa Que saiba relacionar Com paciência Porque vai aparecer tudo No chat Como nas redes sociais Vai aparecer tudo Mas isso é como Em qualquer negócio E por isso Quando estamos expostos Temos que As redes sociais No fundo Vêm Aumentar a exposição Para o bem e para o mal Portanto é um amplificador Digamos assim E temos que estar preparados Para isso Por isso não é qualquer pessoa Que está preparada Para gerir redes sociais Tem que ser uma pessoa Com alguma maturidade também E com formação Nas diversas áreas Desde relacionamento Às técnicas Que é muito importante E acontece em muitos outros casos Este foi um caso real Que se passou comigo Em relação às histórias Histórias nas redes sociais Este é um tema Que se fala muito Histórias nas redes sociais Então As histórias Uma das características Em comum Que as histórias têm É que eu publico um conteúdo E passado 24 horas Desaparecem É a principal característica Em comum Então Estas são as principais Redes sociais Que têm histórias E há mais uma Que não está aqui Que é o Medium Aquilo que eu vos falei Para fazer artigos Também já tem histórias Chama-se Series Séris Mas são histórias Não mesmo Então O Snapchat Vem primeiro De facto Nas histórias O Snapchat É o mais completo De todos Ou faz de uma forma Na minha opinião Mais bem conseguida Depois O Instagram No ano passado Implementou as histórias E teve um sucesso Incrível Eu próprio Era muito cético Achei que não ia ter Grande adesão Mas a verdade Teve tanta adesão Que há pessoas Que deixaram usar o Snapchat E passaram a usar o Instagram Da história Outras continuam a usar Porque de facto O Snapchat é uma rede social Diferente Depois Veio o Whatsapp O Whatsapp Também permite ter histórias Já utilizaram as histórias No Whatsapp Não Depois veio o Messenger Do Facebook Também permite ter histórias Mas dei E depois veio o Facebook No perfil Ainda não possível Nas páginas Mas acredito que será Em breve O que é que vocês pensam Das histórias Já agora Acham interessante Ou não Ou não acham nada Qual é a vossa opinião Não Estou a ver Algumas pessoas A banar Que não Se bem que podemos Sempre selecionar E enviar em privado Para algumas pessoas Para quem Sim Nós podemos Em qualquer um destas Eu posso Posso colocar publicamente No meu feed Ou posso enviar individualmente Mas sim O Snapchat Sei lá Deteta os print screens Por exemplo Se alguém fizer print screens Tem outras características Interessantes As lens Portanto aqueles filtros Que aplica Quando Na nossa cara Não é? Portanto também é algo Muito diferenciador Enfim Tem o geofilter Etc Temos aqui Neste quadro Temos as principais Diferenças Das histórias Se tem umas características Uns focam mais numa área Outras Noutras O que é certo É que as histórias É um formato Que teve uma adesão incrível Do ponto de vista Empresarial A principal é o Instagram O Snapchat É para um público Mais restrito Ou um público Mais específico Tipicamente Mais jovem O WhatsApp É para a utilização No WhatsApp Portanto também Mais limitado Pelo menos em Portugal No Brasil É muito utilizado O Messenger É para perfis E o Facebook Também só funciona Para perfis Portanto digamos Que do ponto de vista Empresarial Em que podem ter Uma conta de Instagram Profissional Que é possível ter Pessoal e profissional As histórias do Instagram Realmente É o mais adequado E é normalmente O que tem mais alcance Quem utiliza as histórias Muitas vezes Consegue mais alcance Com as histórias Do que com as publicações Do próprio Instagram Consegue-se um alcance Muito interessante Há urgência De consumir o conteúdo É um conteúdo Muito mais informal Também Um pouco mais Sem tanta preocupação Do lado comercial Normalmente não há Uma compreensão comercial No fundo é o dia a dia Que uma pessoa Ou uma empresa Ou uma marca Está a transparecer Portanto E tem uma outra Grande vantagem É uma forma Muito simples De produzir conteúdo Não tem que estar Preocupado em produzir Um conteúdo bonitinho Bem alinhado Layout Regra de cores Como vou fazer uma publicação É um conteúdo Que eu gravo Com um smartphone Portanto Qualquer pessoa É capaz de fazer histórias E na verdade Está mais próximo Do conteúdo Que vocês veem Todos os dias Que é a vossa vida Que é uma história E portanto a história Tenta retratar peças Ou partes Desses momentos O Instagram Tem também Uma novidade interessante Que é A possibilidade De poderem Geri-lo Através da página Do Facebook Então Se nós formos Aqui às definições De uma página E se formos Aqui à opção Instagram Então Já tenho Neste caso Esta é uma função nova Nem todas as páginas Têm Mas neste caso Já tenho a pessoa De gerir o meu Instagram Através da página Do Facebook Então O que é que devem fazer Vem a opção Que diz Instagram Ou então diz Anúncios do Instagram Fazem login Com a conta Profissional do Instagram Se não tiverem Conta profissional Ou tiverem dúvidas A forma mais fácil De ver No Instagram Em cima Se tiver Uma barra Com analítica É conta profissional Se não Podem ir às definições Fazem scroll Nas últimas opções Têm a possibilidade De a converter Uma conta profissional No caso De uma empresa De uma marca É muito importante E nesse caso Depois fazem login Com os vossos dados Aqui E depois Com o tempo Vão ter a possibilidade De gerir A vossa conta Do Instagram Aqui E para além disso Tem ainda uma outra Funcionalidade Muito interessante Se formos aqui A caixa de entrada Que é onde se gera As mensagens Do Facebook Temos agora Um inbox Cá está E aparece já E aparece já Os comentários Tivemos do direto Este teve aqui Reações incríveis Já tem partilhas E tudo Cá está Está em grande Aqui o nosso direto Então Eu neste inbox Consigo ver Os comentários De todas as redes sociais Aliás De todas as publicações Do meu Facebook E consigo facilmente Responder Isto é interessante Porque uma resposta Numa publicação Em qualquer rede social Merece sempre A nossa atenção Tem que ir lá ver Ou faço um like Ou respondo Ou tem que reagir Ver se é preciso Responder ou não Normalmente é Então Tem o mesmo tratamento Neste momento Como as mensagens Isto é novo E só aparece Depois de configurar Em vosso Instagram Está a aparecer gradualmente Para várias páginas Se não tem neste momento Vão ter Então Muito importante A primeira opção É as mensagens Que já existia Mensagens da página A segunda São os comentários De todos os posts Que consigo gerir E a terceira É do Instagram Então Aparece aqui Também todos os comentários Do Instagram Que posso gerir Diretamente da minha página Facebook Muito prático Não é? E isto também Na app do Facebook Na aplicação Gestor de páginas A aplicação branca Com a bandeira laranja Também já consigo fazer isto Esta gestão Portanto Permito uma unificação Instagram Naturalmente do Facebook Permite este tipo De unificação Portanto se não tem Vão ter em breve Uma outra coisa Interessante É a fotografia Vídeo e transmissão Indireto 360 Já aqui Alguém Tirou uma foto A 360 Não? Então vamos fazer uma foto A 360 Estão preparados Para uma foto A 360 Se senta Ok Então Cá está Eu tenho aqui a câmera E agora aqui no tablet Consigo ver em todas as direções E captar a fotografia Ou o vídeo Há das várias formas Então se calhar Se calhar até fazemos o seguinte Exatamente Se calhar pedi-lhe para segurar na câmera Já que está aí ao centro Então Basta segurar na câmera É importante recompor-se Ok Pode ser assim de pé Sim, sim Pode ser Quem está Vamos levantar Vamos levantar Exatamente É isso Aí está Quem está à frente Vira-se para trás Vou ficar todos a olhar para a câmera Vamos ficar todos a olhar para a câmera Isto vai ficar espetacular Isto vai ficar espetacular Ok Estão prontos? E agora Quando eu carregar neste botão Isto vai ter uma foto E vocês vão se esquecer Tudo aquilo que eu disse Como no filme Man in Black Estão prontos? Ok Se quiser podem acionar Para ficar na foto A acionar 1, 2, 3 Já está Já está Já está Agora vamos ver como é que isto fica Obrigado Obrigado A fotografia Sem usar computador Isto ficou qualquer coisa Espetacular Ok Então aqui está a fotografia Eu vou publicá-la já para verem Portanto consigo ver 360 Depois com o vosso telefone Basta mexer o telefone E ele mexe como se estivesse aqui E faz uma outra coisa Que é isto O Tiny Planet Incrível Ficou mesmo espetacular Ok Então Eu vou partilhá-la daqui Vai já para as redes sociais Portanto é Real time Ok Então Ok Isto é bom para copiar nos testes Não é? Levantas a câmera Tiras a fotografia Capta em todas as direções Estou a dar assim umas ideias estranhas Não é? Aliás Isto está para fazer zoom E tem muita resolução Quando se faz zoom no 360 Tem mesmo muita resolução Ok Agora o que é que eu fiz? Eu fui à página do Facebook Como é que se publica uma foto 360? Vou à foto e vídeo E automaticamente o Facebook Fica lá com um círculo Que deteta que é 360 Deteta Cá está Agora vou colocar aqui Exale Só para ser mais rápido Continuar Já está Ora vejam Com o smartphone Mexam o smartphone E a foto também se mexe Se por acaso a foto não se mexer Significa que tem que atualizar a aplicação Ou o sistema operativo Se atualizarem não derem Tem que mudar o telefone Ora cá está Ora Ora vejam agora aqui Estou no Facebook Mexo e vejo Como se estivesse aqui Consigo sim Está aqui esta fotografia Se for no computador Mexemos com o rato No computador Mexemos com o rato No telefone Ah ok Então agora vou mostrar essa Agora vamos fazer aquele efeito Tiny Planet Vai ficar também muito giro Vai ficar incrível Sim 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 A câmera e o selfie stick desaparece Grande estilo Grande estilo É mas esta aqui Vocês vão adorar Esta vai ser a foto do ano do Isal Vou-vos mostrar já Ok Isal Então o que é que acham da foto do 360 Agora acabei de publicar Tiny Planet No meu Instagram e no Facebook também Eu tenho um amigo que faz E o rapaz faz vídeos É preciso de várias GoPros Há duas formas Uma é essa Sim Pode-se fazer com várias GoPros É muito dispendioso E muito trabalhoso Pode ser GoPros Ou outras câmeras Mas a GoPros é mais prática Ou então pode ser com uma câmera Deste género Existe tem muitos modelos Um deles É um deles É esta Esta faz Esta faz vídeo de 360 Sim Isto pode colocar no capacete Por exemplo Quanto é que é uma câmera É que é uma câmera É que é uma câmera Custei À volta de 300 400 euros Também E esta até tem uma Uma Um protetor Para precisamente Para desportos radicais Para proteger Olha Aqui está A Tiny Planet E o que acham desta? Espetacular Não é? Espetacular Este efeito Aqui até ficou engraçado Parece que está Alguém a espreitar De um drone Parece tirado de um drone Não é? Portanto Com este tipo de equipamento Consegue-se fazer A foto de 360 O Tiny Planet Que dá para o Instagram Para o Facebook E também é possível Fazer vídeo Que dá para o Youtube E para o Facebook E é possível Fazer diretos Com isto Para Twitter Periscope Youtube E Facebook Portanto O conteúdo de 360 É um conteúdo interessante Ah, e uma outra vantagem Esta aqui Ricoh Teta S S Não é M É M Um outro modelo É S Tem uma outra particularidade Que é Os conteúdos 360 Podem ser utilizados Para a realidade virtual Que são aqueles óculos Que nós colocamos Para ver conteúdos 360 E não só A realidade virtual É mais do que o conteúdo 360 Mas permite alimentar Também a realidade virtual Que é Uma das grandes tendências De 2017 Isto não significa Que todos os conteúdos Vão ser assim Significa que há uma boa parte De conteúdos Que o 360 Faz sentido Para turismo Para uma escola Também é interessante Para eventos É um formato diferente Especialmente este Tiny Planet Todos os negócios Em que mostrar O meu espaço físico De uma forma diferente Seja interessante Imobiliárias Automóveis Enfim Há muitos negócios Interessantes De repente Vou captar um ponto de interesse Na Madeira interessante Para partilhar no meu blog Por exemplo Portanto São formas diferentes De Termos uma abordagem Muito bem Estes assuntos Que eu vos queria trazer hoje Portanto Passar um pouco Pelas várias redes sociais Como montar a estratégia E algumas novidades Que têm vindo a acontecer Nas redes sociais Que acontece quase todos os dias Muitas novidades Não sei se querem colocar Alguma questão Sobre este tema Quantas páginas Facebook tem? Quantas é que eu tenho? Tenho Tenho esta aqui Que é a minha Depois tenho a da empresa São as duas principais Depois tenho a do Marketing Digital 360 São as principais São umas 5 ou 6 Que tenham mais Mais volume de gestão Mas aquilo que fazemos Para gerir com mais facilidade As mensagens do Facebook Cada vez surgem mais Utilizamos uma aplicação Que recebe As mensagens das páginas todas E Conversações de chat De todos os sites Então isto permite Unificar A conversação Esta aplicação É o GivoChat Que permite Unificar Tudo que seja Chats Facebooks e sites E conseguir centralizar Numa aplicação Porque realmente Quando se tem Várias páginas Do Facebook E vários sites Com chat Pode ser um grande desafio Jurir tudo Porque tem que ser Em tempo real Responder rapidamente E com várias pessoas Questões sobre este tema Não aparece o Desaparece Desaparece Totalmente Nós podemos colocá-la Por exemplo Na sala Podemos colocar na sala Por isso é que é interessante Fazer com um selfie stick Porque E uso este Por acaso Tenho lá um ou outro Que deixei de usar Porque este selfie stick É precisamente Da espessura da câmera Então ele desaparece A câmera desaparece E isto é da mesma espessura Então ele desaparece Então Se colocarem um tripé pequenino Aqui em baixo Por exemplo Um deste género Ele também Pouco se percebe Ou quase que desaparece Também E permite Captar 360 Sem aparecer o próprio elemento Sim Sim Certo Eu acho que o mais importante É crescermos com consciência E com qualidade E isso normalmente Não é o caminho mais rápido Portanto Nós podemos fazer publicidade Para aumentar o número de fãs De gostos No entanto Fazê-lo só com esse motivo Embora eu compreende Quem está a começar Se calhar no início Ter um número muito pequeno Pode ser um bocado constrangedor Então eu quero crescer A base de fãs Tudo bem Mas faça-o bem segmentado Para construir já um público Que faz sentido Porque há quem o faça Por exemplo Atingindo mercados Onde a publicidade é mais barata Por exemplo Outros países Portugal não é propriamente Um país muito barato Para fazer publicidade Então Sei lá Brasil é mais barato O país africano é mais barato Então Se eu vou segmentar para lá Só para ganhar número E depois aquele público Não me é muito relevante Acabo por estar a desperdiçar recursos Embora seja mais barata a publicidade Portanto Penso que é preferível pensar Qual é o meu público Ok Então vou fazer publicidade Para aumentar o número de fãs Muito bem Até ter um número Minimamente interessante Depois O mais importante Não é o número de fãs Mas o alcance Que eu consigo Com a minha página de Facebook Daí O esquema que vimos anteriormente Da notoriedade E da interação Consegue-se com o alcance De um público relevante Então A partir do momento Que temos um número Minimamente interessante Publicar conteúdos de qualidade É a melhor forma de crescer É claro que Nas redes sociais E no marketing digital Em geral É sempre importante Temos uma estratégia De publicidade Que normalmente passa Por Facebook E por Google Dessas duas principais E aquilo que se pode fazer Uma coisa muito interessante É quando Seja o conteúdo Publicidade ou não Há um truque Que se pode fazer Que é convidar as pessoas Que gostaram Do conteúdo A tornarem-se fãs Eu até vos vou Exemplificar agora Certamente Devemos ter aqui Muitas pessoas Que regiram os conteúdos Então é normal As pessoas vêm no feed E gostam do conteúdo Mas não se tornam fãs Da página A maioria das pessoas Gostam do conteúdo Mas não se tornam fãs Da página Mas há uma forma De nós convidarmos Como página A essa pessoa Que gostou do meu conteúdo A tornar-se fãs E provavelmente vai-se tornar Porque se gostou do conteúdo Não é fã Porque não se lembrou Ou por uma outra razão Em específico Eu vou já demonstrar Entretanto Quando acabar de carregar E por isso Uma aposta em conteúdo De qualidade É sempre a melhor jogada E publicidade no Facebook Só queria deixar aqui Um alerta Que muitas vezes Se faz de uma forma Muito ineficiente Que é promove-se Uma publicação Simplesmente Sem grandes objetivos Sem controle do retorno De investimento Sem colocar o pixel De conversão do Facebook No site Para ver o comportamento Da pessoa Se comprou Se pediu informações O que é que ela fez Portanto Promover a publicação Para aumentar o número De fãs Ou só para eu ter mais alcance Só por si só Pode ser um tipo De campanha Se calhar ineficiente Agora entrar no gestor De anúncios do Facebook Que é diferente De promover na página Criar campanhas específicas E controlar bem as métricas Se for uma efeita Muito interessante mesmo E o Facebook Tem tido novidades Por exemplo Eu posso carregar uma lista De e-mails E fazer uma campanha Para aparecer no Facebook Só para as pessoas Que têm aqueles e-mails Inscritos na newsletter Por exemplo Outras características Eu posso fazer uma campanha De publicidade Para pessoas que foram A minha página E viram determinado vídeo Ou que viram os vídeos Por exemplo Pessoas que viram Mais de 25% Dos meus vídeos Posso explotar uma campanha Portanto Há muito tipo De publicidade De remarketing Que consiste em Direcionar uma campanha De acordo Com o tipo De comportamento Do utilizador E isso é muito interessante Existem cadeiras Mais técnicas avançadas Mas há alguma questão Sim Em relação No início Diz-se que As empresas Na maioria das empresas Têm três ou quatro Credos Sociais Mas isso também Não é só uma questão Do público Eles querem Exigir Mas também O mercado O próprio empresa Que está A publicar Por exemplo Por causa Daquilo Uma empresa Contabilidade Eu acho que No Instagram É muito difícil Que o conteúdo Que seja minimamente interessante Por mais Impessoal que seja Não é fácil Mas pode-se adaptar Para outros mercados Acho que é importante Explicar assim Sim Influência Não é só o utilizador Mas também Sem dúvida No setor Faz esse sentido No caso Para contabilidade Advogados Há uma série De atividades Que são Que o nosso informal Tem que ser um bocadinho Mais formal E o tipo de conteúdos Que vou lá fazer Sim E os próprios efeitos Em que nós temos que estar Fazendo Sim É verdade Por exemplo No Instagram A não ser que fosse Para colocar fotos De contabilidade criativa Não é Ou a história Da contabilidade Da empresa Se respeita Ao balancete criativo Engenharia financeira Não é Que se chama Engenharia financeira Como fazer Engenharia financeira Não é Que não Este tipo de atividades Não possam estar No Instagram Mas de facto Já não faz tanto sentido Como uma escola Ou uma turista E se tivesse Já tinha que ser Alguém com muita habilidade Para o saber fazer Bem feito E isso Já requeria mais tempo Portanto Seria possível Da mesma forma Que vemos Por exemplo Se há páginas De Facebook De contabilidade Ou de advogados Já haviam solicitadores Uma página de Facebook Com solicitador Uma coisa Extraordinariamente Enriquecedora Com muitos conteúdos Lembro-me que era sobre Na altura da procura De um visto Para um país Então Conteúdos sobre os países Com infografias Uma coisa incrível Que é muito raro vermos Agora Isto já requer trabalho Já requer uma coisa Muito bem pensada E lá está Como estava a dizer Portanto Nós estamos a generalizar Facebook Twitter Instagram Youtube Jornalizando Mas naturalmente Algumas atividades Se calhar Têm só o Facebook E ter um Instagram Não faz sentido Ou por exemplo Mais uma vez O Twitter Se calhar Num grande De contabilidade Não faz sentido Ter também Não é Um Youtube Até pode ter Mas também Não é propriamente O tipo de conteúdo Que vai partilhar muito Já requer Uma aposta Mais importante No site Em SEO Em AdWords Por exemplo Já é muito mais importante E uma presença No Facebook Não há muito como fugir Também Ok O LinkedIn Também é importante Sim E depois Há atividades Que têm Condutas específicas Que têm que ter Procedimentos específicos Deontológicos Que a atividade O obriga Porque creio que é o caso De contabilidade também Em que também Há restrições Também daquilo Que se pode divulgar Ou publicidade Que se pode fazer Então A própria atividade Assim o restringe É muito naquilo De aproveitar o momento Que sai uma publicação Sai das finais Tem que ser naquele momento Porque senão Naquele momento Já não Sim Exatamente É na área Por exemplo De contabilidade O conteúdo É muito interessante Ter um blog Por exemplo Já faz mais sentido Apostar um blog Porque de repente E uma newsletter também De repente Visa obrigações fiscais Para este mês Uma nova legislação O novo 2020 Que agora pode concorrer Tudo que seja interessante Para empresas E aí o Facebook Pode ser utilizado Pode usar o blog E comunicar pela newsletter Pelas pessoas inscritas no blog É uma boa jogada Mas está Portanto é um bom exemplo Em que nós temos que ajustar Também a atividade da empresa Ou a própria ADN da empresa Não é? Pode haver uma outra atividade Idêntica Que já tenha Um outro tipo De publicações Então Se eu for ver aqui Esta Este Tiny Planet Agora vamos ver Temos aqui 4 partilhas 21 reações Vamos ver esta 22 Vamos ver o direto Direto também O direto já chegou A 1270 pessoas Ok Mas visualizações Indiretas Não passou de 30 Sim A página tem 70 mil 70 mil Não, não Uh, quem me dera Não, não Não, esta página Tem 8 mil Não, um bom rácio Em média O alcance Em média O alcance De uma página Facebook É 6% 6% Portanto tivemos Em 20 minutos 1200 pessoas de alcance Muito bom E calma que ainda não acabou Isto Ainda vai É, é bom É a vantagem Vou ver Depois dos copos Logo Então Se eu clicar agora aqui Nas reações Por cima das reações Vão aparecer Vão aparecer As pessoas que reagiram Portanto que fizeram Like ou algo similar Então O que vai aparecer Ao lado de cada nome Vai aparecer um botão A dizer convidar Para quem não for fã Da página Vai aparecer convidar Então se eu carregar Nesse botão Eu vou convidar Como página Aquela pessoa A tornar-se fã Ela vai receber Uma notificação Provavelmente vai-se Tornar fã Não vão tornar todas Mas algumas Porque ah Eu realmente fiz Like naquele conteúdo Então é só carregar No botão Tornou-se fã Portanto esta é uma tática Interessante Só funciona em páginas Com menos de 100 mil fãs E isto funciona Tanto em publicações Pagas Como orgânicas Não pagas Sempre que há reações Estou-me a lembrar De um cliente Estava a fazer consultoria E ele tinha uma publicação Que tinha mil e tal reações Que fez publicidade Clicou lá Começou a convidar Toda a gente Para se tornar fãs Portanto Capitalizou o anúncio Para pessoas Para se tornar fãs Sem nenhum custo adicional E com esta possibilidade Isto funciona Em qualquer tipo De publicação Imagem Texto Vídeo Etc Direto Só mesmo com páginas profissionais Só mesmo em páginas Sim Então carregam nas reações E depois de carregar Isto também funciona no mobile Já agora Na aplicação mobile Também funciona Experimentem na aplicação mobile Vão a uma publicação Ó cá está Estão a ver? Convidar Convidar Existe forma de fazer Ao mesmo tempo Mas de qualquer modo É um processo rápido Convido todos Se for no mobile Ainda é mais fácil Porque é só estar ali a tocar E vão convidar todos Em vez de estar a jogar Angry Birds Podem estar a convidar Para tornar fã Da página Facebook Isto resulta Isto resulta Muito, muito bem Tem que ser a aplicação O gestor de páginas Não Essa é que era É que só As pessoas que reagiram Portanto Isto também é interessante Para se fizer um direto E interagir com as pessoas A pedir para elas reagirem Porque ao reagirem Vão conseguir convidar Isto era um número muito grande Muito grande Seria muito bom É Portanto esta é uma excelente forma De se conseguir Esta tática resulta muito bem Conseguem fazer crescer Muito o número de fãs Uma página Nas reações Portanto Nos likes Da publicação Muito bem Olha Mais uma vez Obrigado pelo vosso tempo Foi um prazer estar aqui convosco O tempo voa Sempre quando se fala Destas temáticas digitais Certamente Em breve Nos iremos ver Provavelmente Estaria a vossa Dispor para uma questão Que vocês tenham mesmo Nas redes sociais Sim Portanto o vosso colega está a perguntar Se as funcionalidades De promover os conteúdos no Facebook São fiáveis E eficazes Mas vale a pena fazê-lo Vale a pena O que acontece É que Na minha opinião A maioria das empresas Faz de forma ineficiente A maioria mesmo Investe Vai investindo Chamadas as métricas do ego Que é o alcance Ou os fãs Ah Eu já cheguei a 10 mil pessoas hoje A questão é Será que eu sei Comentei corretamente Eu estou a medir o retorno de investimento Eu sei quantos contactos estou a gerar E isto muitas vezes não acontece A maioria das vezes Isto porquê? Porque na página do Facebook Ou na aplicação Posso carregar acolá Ou ilavisa Para promover E carregar ali Promover é muito fácil Não quer dizer que isto não possa ser eficiente por aqui E também é Mas só é Se nós tivermos fazer bons anúncios Pela plataforma De gestor de anúncios E que essa sim é profissional Ads Barra Manager Se eu entrar aqui na plataforma de anúncios Aqui sim posso configurar o meu objetivo de marketing De acordo com o objetivo Vai-me dar tipos de campanhas que eu posso gerar Pode ser para interação Pode ser para receber contactos Visitas para o site Instalar aplicações Aumentar visualizações de vídeos Aqui posso já Controlar O comportamento do utilizador E portanto ter métricas muito detalhadas E aqui os níveis de segmentação São muito mais detalhados Portanto Se for bem feito Sim, é muito interessante O que acontece Pelo menos pela minha experiência É que de uma forma geral A maioria das empresas promove E como é muito fácil fazer por ali Não se preocupa muito Em que medida que isto está a ser eficiente Então em muitos casos Se calhar é ineficiente Vê que teve muito alcance Se calhar até lhe vai gerar negócio E com certeza que vai O alcance é sempre bom Mas a questão é Podia ser mais eficiente Não tem a ver com a plataforma Mas se calhar com Estar bem preparado Para usar essa plataforma Também Isto é importante Percebermos a concorrência Como é que está Em termos de alcance Também conseguimos ver Não só nós Mas os outros Como estão em termos de expressão Sim Sim Podemos comparar Existem ferramentas para isso Por exemplo O Likealizer Eu posso fazer um diagnóstico E ver quais são os vários aspectos Que eles estão a fazer bem E comparar com o meu É mesmo na página Que nós conseguimos analisar Ah sim A comparação Exatamente Sim Na própria página Posso adicionar outras páginas E ele vai-me dizendo Desempenho das outras páginas E comparando Sim É uma boa ideia também É assim Muito bem Muito bem Então Mais uma vez Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado Foi o momento 360 Exatamente Olha Eu vou ficar mesmo aqui Em pé Fico aqui ao outro lado Ok Agradecer a presença A todos os vós aqui No Exal Portanto também Aos alunos Também que foram aqui presentes Foi melhor eu ter encontrado O Daniel Lito E agradecer mais uma vez A presença do Vasco Obrigado eu Já a segunda vez Para os primos professores É também uma terceira vez E agora também como docente Aqui na pós-graduação Que vamos ter de marketing digital Portanto é que eles estiveram cá hoje Ferem interessados Portanto podem depois falar Com a Joana E portanto esperamos novamente Mais um 360 Agora sem ser marketing No Facebook Vamos aguardar Por novas novidades Sempre que mais cá Temos novidades Portanto ia esperar Para a tua presença Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Obrigado